ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende quadrilha especializada em adulteração de placa de veículos roubados. Uma funcionária do DETRAN fazia parte do esquema. Em Tefé, homem é preso e 700 munições de vários calibres são apreendidas. Incêndio, fábrica de isopor pega fogo no bairro da União e cortina de fumaça é vista em vários pontos da cidade. E ainda tem o esporte, Iranduba é goleada em casa pelas meninas do Leoas da Serra no primeiro jogo da final da Copa Brasil de Futsal. Vamos mostrar também a movimentação dos torcedores na Arena da Amazônia para assistir ao treino da seleção. A expectativa é de 35 mil pessoas. Isso e mais no Jornal em Tempo, deste sábado. Boa noite. A polícia apresentou hoje uma quadrilha que adulterava placas de veículos roubados entre os presos uma funcionária do DETRAN de Manacapuru. A quadrilha agia há pelo menos um ano. Os criminosos adulteravam placas das motos roubadas e falsificavam os documentos dos veículos. As motocicletas eram distribuídas para outras cidades do Amazonas e até para outros estados. As investigações começaram há cerca de dois meses depois que a polícia recuperou mais de 70 veículos roubados em Manaus que circulavam no estado do Pará. O alvo principal era o Rômulo, que é quem remarcava, adulterava essas motocicletas e encaminhava para o estado do Pará. Rômulo já tinha as pessoas que roubavam as motocicletas para depois comprar. A operação foi chamada de delivery porque o suspeito atendia em domicílio. Ele cobrava cerca de R$ 500 a R$ 1.000 para fazer as demarcações dos veículos. O Rômulo, na verdade, atendia em domicílio muitas vezes. Chegava a atender duas a três vezes por dia as pessoas que roubavam as motocicletas em casa ou em pontos que os ladrões marcavam para que ele fizesse as remarcações dos veículos. Quem ajudava a falsificar a documentação era Fátima Mesquita Picanço dos Santos, funcionária do DETRAN em Manacapuru. Ela pegava o documento em branco porque o documento é um papel moeda, o documento do carro é um papel moeda. Então saía do DETRAN, do nosso cofre forte, e distribuímos para os municípios, exemplo, de Ripridaeva, Manacapuru, para os parques, e nós começamos a notar que esses documentos começaram a desaparecer, porque eles vêm em uma ordem. Então como era feito, por exemplo, em uma ordem de 1 a 500, eles tiravam os documentos do meio, o de número 300, o 400, nunca naquela ordem. Nós começamos a detectar que esses documentos não batiam quando voltavam para o DETRAN. O grupo também apagava informações dos documentos e alterava os dados dos veículos. Também eles agiam de outra maneira, com documentos já preenchidos. Eles usavam reagente, reagente químico, onde apagava todo o que estava escrito ali naquele documento, e reimprimiam aquele documento, dando legalidade a carros roubados ou furtados. As investigações continuam, porque mais funcionários do DETRAN podem estar envolvidos. José Rômulo Ferreira da Silva, Davi da Silva Rocha, Isaac Neto, Edson Santana Lopes e Fátima Picanço vão responder por associação criminosa. Rômulo também foi indiciado por adulteração de sinal identificador de veículos, falsificação de documento público e receptação. Fátima vai responder por peculato e corrupção passiva. E no porto de Tefé, a polícia apreendeu em uma embarcação mais de 700 munições de diferentes calibres. Um homem, identificado como Lindomar de Castro, de 40 anos, foi preso no momento que foi buscar o produto. Ele teria pago R$ 3.600,00 pelas munições. O homem e o material apreendido foram apresentados na delegacia do município. A gente fala agora de moda, beleza e tecnologia. Nessa segunda-feira, a Academia de Modelos do Amazonas vai selecionar quem quer ganhar dinheiro no mercado dos digitais influencers. O mundo fashion, da moda, dos blogs, das passarelas e dos influenciadores digitais tem invadido o mercado. E nesta sexta-feira, aconteceram os preparativos para inserir várias pessoas nesse mercado que movimenta a economia. A Academia de Modelos do Amazonas fará a seletiva Intensive. Na segunda-feira, 300 pessoas participam do evento. Dessas, 80 vão ser selecionadas e preparadas para gravações de comerciais, também para o mercado de atores e sobre como ser um digital influencer. A gente vai aprender a como engajar o público, você ter o seu público, você conseguir aonde capturá-los. Eles vão aprender a organizar o Instagram, o Facebook deles, eles vão também aprender a como ir atrás de clientes depois do curso. A Academia vai revelar novos talentos que também vão aprender com quem já faz sucesso nesse mercado. Você trabalhar com redes sociais, hoje em dia, todo mundo quer ganhar dinheiro com a internet, mas você tem que seguir uma linha ali, você tem que levar a sua personalidade para as suas postagens, que aí as meninas se identificam com você. E aí acaba que as coisas acontecem e influem naturalmente. Com o tempo a gente vai percebendo qual post agrada mais o público, qual tipo de legenda, qual tipo de produto. Então acho que nesse curso eles vão dar uma luz de como começar, de como fazer uma legenda bacana, uma foto bacana, para justamente você entender seu público e poder fazer sucesso nas suas redes sociais. Para participar, basta chegar no evento que será no Revian Festas, dia 4 de setembro, às 19h, com um quilo de alimento não perecível. E é claro, com muita simpatia e vontade de aprender. Em instantes, incêndio atinge fábrica de isopor na zona centro-sul de Manaus e ainda, Iranduba perde primeira partida da final da Copa do Brasil de futsal. É já já! E aí E aí E aí E aí E aí